E a três partes, nós estamos exatamente no meio hoje, se você não estava aqui semana passada, está disponível, se não está, vai ficar, né Marcelo, na internet, isso, o que é que eu tenho que fazer aqui? Ah, sim, e como a gente fez na semana passada, a gente fez um pequeno videozinho para ser uma introdução, uma ilustração do que a gente tem falado, se você estava aqui na semana passada, você acompanhou o primeiro capítulo dessa novela, e agora você vai assistir um rápido segundo episódio dessa nossa também, a pequena novelinha da comparação. Pode botar, Marcelo. Olá, 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 me pega! Ei, vem cá! Cuidado, tá? Olha a bagunça na casa do tio, por favor. Não se preocupa não, cara, é a casa do tio, porque na casa do tio pode tudo, fica à vontade. Está vendo a minha TV? 42 polegadas. Adivinha quanto é que foi? Imagina. Isso aí, quanto é que foi? 40 suaves prestações. Casa de Bahia? Que nada. Fiz um ótimo negócio, cumpri pela internet. Ok, ela é HD ou Super HD? Ué, que diferença faz? A minha é Ultra HD. A minha é Super HD, 1080 linhas, 3D. A propósito, a sua. Tem óculos 3D? Vai me dizer que você não comprou óculos 3D. Deixa quieto, vamos assistir o jogo. Tá bom. Que beleza, cheio de ator aqui na igreja. Como eu disse pra vocês, a gente está bem no meio. Semana que vem a gente encerra. E você vai ver o desfecho dessa pequena novela. E nós estamos falando, na verdade, nesse comportamento, desse hábito incessante que nós temos. Todos nós temos. De nos compararmos com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas se você não estava aqui na semana passada, a grande ideia dessa mensagem... Pode colocar aqui, Marcelo? Eu já perguntei. Tem que estar ligado. Tá. Sempre que está ligado. Aí. Hoje o título da mensagem é esse, Olhando em Volta. A gente vai tentar responder a pergunta, pra quem que a gente deve olhar? Se não tem jeito, se a gente precisa sempre ter alguma referência, pra onde nós devemos olhar. E na semana passada a gente começou a falar que a questão é que nós sempre estamos olhando ao redor pra descobrir como é que nós estamos, pra tentar chegar a uma conclusão e ter alguma referência de como está a nossa vida. E o principal que a gente falou na semana passada foi essa expressão aqui, não há paz na comparação. Porque o que acontece é que quando você olha pra sua direita, quando você olha pra sua esquerda, pra determinar qual bem você está com base em como as pessoas estão, você não consegue ter paz. Porque sempre tem alguém que é um pouquinho mais alguma coisa que você. Tem sempre alguém que é um pouco mais rica, um pouco mais magro, um pouco mais inteligente, um pouco mais alto, ou mais bonita, mais feliz, mais maneiro, mais talentoso e mais um monte de outras coisas. E a razão da gente falar que você não consegue encontrar paz é que se você olhar pra essas pessoas e olhar sempre pra elas numa posição que está acima de você, você corre o risco de se sentir mal sobre você mesmo. E achar que você é uma pessoa inferior. E achar que você precisa fazer alguma coisa pra chegar lá. E muita gente sofre, muita gente entra em dívida, muita gente faz a família sofrer nessa busca incessante. Porque viu em outra pessoa essa situação. Mas corre o risco de ser o contrário, de você estar do lado de lá e olhar pras pessoas e pensar assim, bom, eu posso ser do jeito que eu sou, mas eu sou melhor do que aquilo ali. Melhor do que isso, melhor do que aquilo. Hoje a minha esposa botou um vídeo pra eu assistir que nos deixou um pouco entristecidos, que era um senhor de idade entrando no avião pra viajar e ele foi viajar através de uma companhia que eu não sei se você já ouviu falar, que é a Emirates, que é dos Emirados Árabes. E deve ser a companhia mais luxuosa que existe. Ele foi viajar de primeira classe. E ele resolveu filmar como é que era o avião da primeira classe, a primeira classe do avião dele. E ele entra, ele está todo sorridente, feliz, ele vai mostrando as coisas. Dá vontade de chorar porque você pensa, será que um dia eu vou entrar num avião desse? É a coisa mais linda. O cara, ele não tem uma cadeira pra sentar, ele tem um quarto, tem mesa, tem a televisão de não sei quantas polegadas e tem tudo. Tem um bar que abre assim, levanta Coca-Cola, refrigerante, um monte de coisa, gelo. Aí depois vira uma cama, ele deita na cama, vem a aeromoça, cobre ele, feliz da vida. Aí ele vai mostrando os pedaços do avião e quando terminou tudo, ele está sorridente, assina assim pra câmera, eu falei pra Rafa assim, eu duvido que esse cara seja feliz de verdade. Eu estou muito feliz pela vitória dele, nem um pouco invejoso, nem um pouquinho, de jeito nenhum, não tem um pingo de inveja. Mas a gente tem a tendência de olhar pras outras pessoas e tentar fazer uma, tentar nos posicionar onde que eu estou, dependendo de onde ela está, diante dessa pessoa, qual é a minha posição. E nunca há paz nisso. Porque eles vão estar por aí o tempo todo, pessoas que estão sempre acima de você e outras que você vai olhar e vai achar que está abaixo de você, em algum nível, seja no financeiro, seja na saúde, no corpo, seja na capacidade intelectual, todos nós estamos em níveis diferentes e é muito fácil nós cairmos nessa armadilha. Toda vez que você está perto de alguém que tem aquele mais ali, a mais do que você, você tem a tendência de achar que tem algo errado com você. E não me entenda mal, algumas pessoas podem até se sentir motivadas, algumas pessoas podem até se sentir inspiradas, mas a maior parte do tempo as pessoas ficam deprimidas. Porque não importa o que você faça, há sempre alguém com mais do que você. E depois que você consegue chegar lá, você olha e sempre tem mais alguma coisa. E também nós dissemos que na semana passada que há pessoas que têm menos, que não são tão ricos, tão magros, tão talentosos, tudo isso que a gente está vendo, e você corre o risco de ficar inflado e achar que é alguma coisa e se sentir superior. E há algo em você que diz isso também não é legal, eu não deveria me sentir superior às outras pessoas. Como cristão, eu preciso entender o que há de errado comigo, ou seja, não há paz na comparação, não há satisfação, você nunca chega a uma linha de chegada, você nunca chega a um ponto que você diz, bom, valeu a pena fazer isso tudo. Não, na verdade, comparação rouba a tua paz, gera uma angústia, gera uma ansiedade, só faz mal a você. então nós estamos fazendo a pergunta, o que nós vamos fazer em relação a isso? Será que tem uma solução? E nós paramos na semana passada numa questão muito importante. Quando a gente terminou na semana passada, eu fiz algumas perguntas para você, que eu disse que são perguntas que eu acho que muita gente nem queria ouvir. E a pergunta mais importante de toda a discussão é essa, o que ou quem eu devo usar como ponto de referência para me dizer se eu estou bem? preste atenção nessa pergunta porque você precisa responder ela para você mesmo. E você pode dizer, André, quer saber uma coisa? Ninguém. Eu não vou usar ninguém. Deixa eu te dizer, infelizmente, isso não é possível. Sempre vai ter que ter alguém ou alguma coisa. Sempre você vai buscar alguma coisa para conseguir se identificar. Você não consegue identificar uma coisa sem a outra. Tem que haver uma relação. Você não consegue entender a escuridão se não tiver a luz e nem vice-versa. Você não consegue fazer extinção se não houver algum tipo de comparação. Existe uma comparação que é saudável. A gente está falando daquela que não é. Mas quem ou o que eu e você devemos usar como ponto de referência para me dizer se eu estou bem? Eu sei que você já está pensando em uma resposta bem espiritual. Se o pastor quisesse que eu respondesse, eu ia responder assim. E a pessoa, todo mundo ia achar lindo. Vamos ver se é isso mesmo. Cada um de nós, todos nós estamos à procura de alguém ou de alguma coisa para garantir que nós estamos bem. Porque é óbvio que isso está dentro de você. Eu quero estar bem. Você quer se sentir competente. Não tem nada de errado nisso. Você quer ser uma pessoa desejável, amada. Você quer ser alguém aceitável. Você, isso está dentro de você que as pessoas olhem para você e admirem você e elogiem o seu desempenho. Você foi bem. Você está legal. Você está fazendo tudo certo. Você está ótimo. Você é um exemplo. Vale a pena seguir você. Eu queria trabalhar com você. Eu queria que você trabalhasse comigo. Eu precisava ou que você me contratasse ou eu quero te contratar porque você tem tudo a ver. E todos nós queremos saber se nós estamos nessa posição. Se nós estamos indo bem. e a pergunta é o que ou quem você olha para determinar se você está indo bem. Quem está acordado aí? Diga amém. Nós estamos sempre olhando e procurando. Em outras palavras, qual é o seu espelho? O espelho é um negócio muito interessante porque a gente já se acostumou com o espelho. Todo dia você olha você no espelho. Olha, não é? Você não esperava que tivesse que responder, né? É uma pergunta retórica. Obviamente todo mundo se olha no espelho. Todo dia você tem um espelho na sua frente e você nunca para para se ligar que embora apareça quem está lá no espelho não é eu sei que eu corro risco de soar muito banal agora, mas não é você. é um reflexo. É uma imagem sua. É algo virtual. Não é a realidade. Quem está lá do outro lado não é exatamente você. É apenas uma imagem. E essa imagem serve para mostrar para você onde existe alguma coisa que precisa ser ajustada. Por exemplo, se você, como eu, acorda com o cabelo assim você sabe diante do espelho que você precisa fazer um ajuste. A não ser que você queira sair na rua e causar alegria as pessoas. Você precisa eu estou precisando fazer um ajustezinho assim. Algumas pessoas consideram que precisa fazer tantos ajustes que fica uma hora na frente do espelho passando massa plástica e essas coisas todas. Minha esposa falou que tem uma nova maquiagem que se chama Prime que é o mesmo nome que você usa como para tinta. Aquela primeira massa que você põe para dar uma selada eu tenho medo desses negócios eu não sei se vai sair depois eu fico preocupado mas fica tranquilo que eu não vou botar não. Mas nós temos um espelho todos nós estamos sempre olhando para uma espécie de espelho para nos dizer se nós estamos indo bem. E agora eu preciso fazer essa pergunta e eu queria que você pensasse bem antes de você responder. Eu não vou querer ouvir a tua resposta você não tem que pensar na resposta que eu gostaria de ouvir mas você precisa pensar na verdade quem é ou qual é o seu espelho. Eu acho que não é difícil eu rapidinho respondi essa pergunta para mim eu acho que você também consegue. Para muitos de vocês não é só uma coisa é mais de uma para talvez muitos seja uma pessoa uma pessoa que se tornou para você o modelo mesmo que não seja completamente certo é apenas aquela pessoa e se você ouvisse algum dia essa pessoa chegar para você se essa pessoa chegasse para você e dissesse assim cara tu é demais você não precisava ouvir mais nada a sua vida inteira porque você admira tanto e elogia tanto e você acha que ela e quando ela reconhece você quando ela diz olha eu gostei do que você fez era tudo que você queria ouvir e você não conta para ninguém e você não vai admitir mas você está sempre pensando nessa pessoa e você está sempre trancado nessa condição pode ser o teu cunhado pode ser aquela pessoa o cunhado ou a cunhada que nunca diz nada de bom para você e você está sempre tentando negociar em torno desse relacionamento para ver se dá certo pode ser aquele irmão mais velho que é o predileto do papai pode ser aquela cunhada pode ser o pai pode ser a mãe pode ser alguém aqui da igreja pode ser alguém do seu trabalho talvez você trabalha numa firma num determinado setor e na sua mente você está sempre competindo com outra pessoa de um outro setor ou daquele mesmo setor você não fala para ninguém que você está competindo mas você percebe que você está e você deseja algum tipo de reconhecimento porque quando alguém vai lá e valoriza e reconhece e louva você e elogia você isso mede você em relação àquela pessoa isso coloca você numa posição um pouco mais alta do que ela todos nós temos uma ou mais coisas que nós estamos olhando para dizer se nós estamos bem se estamos fazendo tudo certo e a pergunta é quem é essa pessoa para você você precisa pensar porque hoje a gente vai fazer alguma coisa em relação a isso o que é isso para você porque que você realmente gasta tempo pensando nela isso é muito importante merece ser visitado hoje por você quem está dormindo diga amém durante a nossa vida à medida que nós tentamos descobrir à medida que nós tentamos descobrir para onde a gente deve olhar como eu devo me medir qual é o meu espelho quem eu devo usar como referência deixa eu falar uma coisa que o que eu vou falar agora não é só para crente é para qualquer pessoa qualquer um tem isso se você está aqui você diz André você pode falar o que quiser eu não entro nesse negócio de igreja eu vim aqui porque me chamaram eu não curto esse negócio de Jesus tudo bem ainda assim isso aqui tem a ver contigo existe uma voz lá dentro de você bem no seu interior não é uma voz audível não é o diabo falando com você e não é nem exatamente uma voz mas é meio que um um sussurro uma voz bem suave lá no fundo que produz em você uma impressão na sua mente que está dizendo para você o tempo todo será que eu estou legal será que eu estou na posição certa será que eu estou bem será que eu sou aceitável um dos maiores anseios de todos nós aqui é não sermos rejeitados não sermos desprezados mas sermos aceitos será que eu vou conseguir tirar aquela nota será que eu vou entrar naquele emprego será que ele sempre vai me amar será que ela sempre vai me amar será que eu sou uma pessoa agradável será que eu posso ser um exemplo para os meus filhos será que eu sou eu preciso saber eu tenho que saber eu quero saber eu quero eu quero lá dentro de você tem algo dizendo eu preciso ter nossa segurança como é que está a minha vida e a maneira automática como a gente chega a uma conclusão a gente olha ao nosso redor a gente olha para a direita a gente olha para a esquerda e a gente olha a vida das pessoas e a gente faz uma comparação para descobrir se estamos no caminho certo e queridos o que é maravilhoso que eu queria compartilhar com você nessa noite é que o cristianismo oferece uma explicação sobre de onde vem essa voz e o cristianismo oferece uma explicação não apenas sobre de onde vem essa voz esse sussurro mas porque também nós fazemos essa pergunta mas o cristianismo também oferece uma solução para o que ou quem nós devemos olhar para descobrir como nós estamos indo como está a nossa vida e eu acho que eu vou surpreender você com a resposta daqui a pouco pode ser que não então se você é um cristão isso pode ser uma informação nova ou pode ser uma informação antiga mas num contexto diferente mas se você não é uma pessoa religiosa você não se considera espiritual ou você pode até se considerar espiritual mas não é muito religioso mas não é cristão você não é cristão eu só queria que você ouvisse o que eu vou dizer com a mente aberta porque existe algo que eu sei sobre você mesmo que a gente nunca tenha se conhecido em algum momento na sua vida no passado ou então atualmente ou no futuro não sei você vai olhar a sua volta e vai fazer essa pergunta você vai tentar entender qual é a sua medida qual é o seu tamanho se você é aceitável ou não você vai olhar a volta e vai perguntar será que eu estou legal será que eu estou onde deveria estar e eu queria que você soubesse que esse estilo de vida que nós chamamos de cristianismo que para alguns pode ter sido deturpado você pode ter ouvido ou alguém mal representou isso para você e você criou uma certa resistência ou então se tornou muito irrelevante porque alguém disse para você você precisa aceitar Jesus para você ir para o céu para você morrer e você entendeu que é isso que é o cristianismo só isso e talvez você tenha pensado então vou fazer o seguinte quando eu ficar bem velho quando eu sentir que eu estou perto de morrer aí então aceito Jesus se é que isso aí é verdade porque tem muitas pessoas que estão pregando estão ensinando estão falando do cristianismo como às vezes fosse apenas isso para muita gente não passa de uma discussão sobre ir para o céu em algum momento no futuro isso nunca chamou muito a sua atenção mas eu quero que você saiba nessa noite que ser de Jesus é muito mais do que isso e hoje nós vamos falar sobre esse muito mais e se você tiver uma bíblia muita gente levantou eu queria ler com você alguns versículos do livro de Gálatas abra lá se você está acompanhando pela internet pega sua bíblia também abre em Gálatas Gálatas na verdade é um antigo manuscrito um antigo documento uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo e foi o cara que escreveu quase metade do novo testamento com as suas cartas e nessa carta Paulo está escrevendo para alguns cristãos lá do primeiro século isso foi escrito mais ou menos 20, 25 anos depois de Jesus ressuscitou a gente está estudando de manhã o livro de Romanos então no tempo de vida de Paulo ele escreveu essas cartas mais ou menos nessa mesma época depois da ressurreição de Jesus entre 20 e 25 anos depois mas pastor André Paulo conheceu Jesus não como os apóstolos conheceram mas Paulo se tornou amigo desses apóstolos Paulo se tornou amigo das testemunhas da ressurreição pessoas que conheciam Jesus mas Deus deu a Paulo uma visão única sobre o significado da morte de Cristo na cruz do Calvário Paulo recebeu de Deus uma visão única sobre as ramificações do que a morte de Jesus e a sua ressurreição significam para mim e para você hoje para as pessoas do mundo inteiro não apenas para judeus mas para todo mundo e quando Paulo fala dessa importância da morte de Jesus quando ele faz isso ele acaba abordando essa questão que nós estamos tratando hoje de para onde eu devo olhar e para onde eu não devo olhar para descobrir se eu estou legal ou não ele aborda muito bem o assunto da comparação de tal maneira que nos dá uma enorme visão de como não cair nessa armadilha e se você pegar o espírito disso você vai ficar muito feliz de ter vindo hoje se você já está feliz diga amém Galatas capítulo 4 nós vamos ler dois versículos versículos 4 e 5 Paulo está escrevendo na igreja ele diz assim mas quando chegou a plenitude do tempo que significa a hora certa Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido debaixo da lei a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos eu não sei quantas vezes você já leu ou se você nunca leu esses dois versículos mas eu sei quantas vezes eu li esses versículos muitas vezes sem entender muita coisa talvez muitas dessas terminologias sejam novas para você você não conhece você não sabe o que é isso talvez muita gente conheça e conheça bem mas eu não sei se a maioria conhece então deixa eu explicar para você o que isso significa e por que isso é vital na nossa mensagem de hoje você nasceu obviamente e você não sabia disso ninguém te falou mas você nasceu sob a lei você nasceu nessa condição debaixo da lei e o que isso significa é que quando você nasceu quer você saiba disso ou não quer você goste disso ou não você nasceu debaixo de uma responsabilidade perante a lei de Deus todo mundo que nasce no planeta nasce nessa condição nasce já tendo que se responsabilizar por uma lei que está estabelecida a lei de Deus que lei é essa pastor André a lei de Deus revelada no antigo testamento por Moisés a lei de Deus revelada no novo testamento através do evangelho mas deixa eu ir um pouco além e dizer também a lei de Deus que foi escrita no seu coração a bíblia fala que Deus escreveu a sua lei nos nossos corações e de que que se trata agora que eu vou falar com certeza você se identifica imediatamente porque ninguém escapa disso todos nós temos isso aí existe alguma coisa dentro de você de tempos em tempos que fala pra você assim de tempos em tempos todo dia isso acontece eu não deveria fazer isso você já até se acostumou a fazer mas você sabe que tem alguma coisa errada ali seja a coisa mais banal quebrar uma pequena lei de trânsito fazer uma cópia ilegal de alguma coisa ou seja o que for nós às vezes nos acostumamos nós vivemos num país onde o que acontece de 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 ilegitimidade não dá nem pra gente é muita lei que é quebrada o tempo todo mas sabendo ou não sabendo da lei existe algo dentro de nós que diz eu acho que tem que ser assim eu não deveria isso eu deveria aquilo pessoas não deveriam fazer isso as pessoas deveriam fazer sempre aquilo homens jamais podem e deveriam fazer isso mulheres sempre precisam fazer isso existe algo dentro de você que te fala isso há um sentimento universal todo mundo de dever do que se deve e o que não se deve fazer que se manifesta dentro de você e nas pessoas ao seu redor e talvez você nunca tenha se perguntado ou talvez já de onde que vem isso será que é porque brasileiro é assim o brasileiro ele tem essa esse pensamento um pouco mais parecido com o ocidental com o cristianismo e a gente acaba apontando porque a gente sabe o que é certo e o que é errado porque você pode ir nos lugares mais ermos onde a palavra de Deus nunca chegou e ainda assim aquelas tribos aquelas civilizações pequenas elas sabem de algum jeito que matar é errado que roubar é errado que pegar o que não é seu que é do outro que cobiçar não é legal e ninguém ensinou isso para eles existe algo dentro da gente que toca um alarme e faz a gente pensar isso não é legal isso não é certo a bíblia nos ensina que e a vida acontece de tal forma que você começa a perceber você sabe que há um senso de dever dentro de você há uma sensação das coisas que não convém fazer você sabe o que é isso? é a lei de Deus escrita no seu coração quem estava aqui semana passada eu não sei se você lembra semana passada eu mencionei um aspecto de erros que a gente comete que é por exemplo quando você eu fiz uma pergunta aqui se você secretamente já comemorou o fracasso de outra pessoa você viu como a pessoa falhou fracassou errou se machucou feriu alguma coisa aconteceu lá e por fora você ficou muito consternado você ficou puxa mas por dentro tinha alguma coisa em você que dizia assim yes né a pessoa telefonou pra você ou alguém ligou pra você aquela pessoa que tem uma vida perfeita tudo funciona perfeitamente alguém que talvez faça parte da sua roda de amigos e vive uma vida perfeita os filhos são perfeitos os dentes são perfeitos o carro nunca precisa lavar tudo tá certo tudo tá lindo você só vê sorrindo tá sempre bem arrumadinho penteadinho os filhos se comportam que são uma beleza os seus chegam puxando a sua saia na igreja reclamando brigando correndo pra lá e pra cá o Lenin para de correr e você olha pra outra família aquela família de foto e você não tem nada contra eles mas alguém liga pra você e fala olha só não é fofoca não sempre começa assim quando é tá gente mas você ficou sabendo que fulano e fulana eles estão tendo probleminha no casamento e você chega ah não oh meu Deus vamos orar e por dentro você tá assim graças a Deus finalmente alguma coisa porque não é possível que alguém viveu uma vida tão perfeita assim e se você é um pouquinho consciente quando você desliga o telefone você para pra pensar e fala assim meu Deus de onde veio isso não era pra eu fazer isso não era pra eu sentir isso isso foi feita meio da minha parte isso não é legal e o que que mexeu dentro de você porque você não tomou essa decisão você não escolheu naquele momento apenas ah agora também eu vou pegar e vou não não de repente é como se algo dentro de você borbulhasse e mostrasse a você como aquele comportamento é inadequado como você não deveria fazer e mesmo que você não acredite em Deus dentro de você alguma coisa te disse que o que você fez foi errado você fala assim caramba que horror espero que ninguém nunca veja essa parte de mim esse meu lado você sabe o que aconteceu você foi colocado diante do espelho da lei de Deus escrita no seu coração e você fez foi confrontado e percebeu que tinha algo errado e você não gostou mas você percebeu que há algo errado em você e precisa ser corrigido e Paulo está dizendo que na hora certa Deus enviou o seu filho ao mundo para redimir diga bem alto redimir mais alto tem que ser mais alto essa palavra é a mais importante dessa noite aqueles que nasceram sob a lei o que significa simplesmente estão sob a lei há uma lei de Deus escrita no seu coração que torna você consciente o tempo todo do que está errado em você e a igreja evangélica católica também mas é evangélica de uma maneira muito especial ela se alimenta eu vou criticar a gente agora tá gente ela se alimenta desse sentimento de culpa e condenação achando que religião é isso viver o tempo todo com a sensação da culpa e da condenação e agora você quando trata-se de você mesmo você vai justificar você vai tentar encobrir você vai tentar maquiar você vai tentar fingir mas no final das contas você sabe algo não está certo e eu preciso corrigir então nós tentamos descobrir o que a gente vai fazer o que a gente faz em geral é que a gente olha para um lado a gente olha para o outro e a gente tenta se corrigir nos comparando as outras pessoas e a gente olha assim eu tenho esse problema eu sei porquê porque se eu tivesse o que aquela pessoa tem isso aqui não seria um problema para mim se eu pudesse fazer o que aquela ali faz se eu conseguisse isso talvez as pessoas iam olhar para mim e dizer agora sim você está legal e eu ia começar a me sentir bem a respeito de mim mesmo e naturalmente essas coisas iam se corrigir na minha vida se eu pudesse isso se eu pudesse ter aprovação dele se eu pudesse ter aprovação dela se eu pudesse alguma vez realizar isso ou fazer aquilo ou adquirir isso seja o que for ah eu ia viver realizado porque você sabe que tem algo dentro de você que está errado e você busca uma solução e a única coisa que nós sabemos fazer é olhar em volta e olharmos para as pessoas que nós achamos que estão bem esse cara está bem essa mulher está bem eu preciso olhar para ela e tentarmos ser como eles ou tentarmos obter o que eles têm e a gente descobre um negócio interessante e é legal demais isso porque todo adulto um dia encara essa realidade qual é pastor André as pessoas que você pensa que estão bem elas nunca acham que estão e na verdade não estão elas nunca se sentem nessa posição que você colocou elas seja quem for pastor sofre essa crise essa síndrome as pessoas da igreja em geral acham que ele vive uma vida perfeita tem gente me olhando dizendo assim não é não eu sei disso porque eu também ouço pastores eu também ouço pregação eu acho que ouço mais do que eu prego eu preciso me alimentar bastante e eu tenho essa sensação cara esse cara falou isso ele falou com uma autoridade tal uma convicção tal que eu tenho certeza que ele deve viver uma vida legal retinha sem problemas sem nenhuma dificuldade ele deve ser uma autoridade nesse assunto ele deve ser ótimo você vai conhecer o cara você vai saber que ele tem desafios também é difícil para todo mundo lidar com as coisas da vida sem exceção e as pessoas que você admira e as que estão lá em cima vai lá conversar com elas vai lá passar um dia com elas e você vai descobrir que não é muito bem assim como eu falei algum tempo atrás numa reunião de casais que eu ouvi isso de um pastor o pastor está atendendo um casal e a esposa começou a falar olha o problema do meu marido é que eu falo para ele que ele tem que fazer isso isso e aquilo igual o fulano de tal e ele nunca faz o fulano de tal ele faz isso ele é um galanteador ele é amoroso ele é carinhoso com a esposa dele ele leva ela para passear ele viaja com ela ele faz isso ele faz tudo que ela gosta o fulano de tal e o pastor olhou para ele e perguntou quem é esse fulano de tal e ele falou é o cara da novela é um galã da novela é um personagem era um cara que na verdade fazia um papel na verdade a história dele mesmo quando o diretor diz assim corta acabou não tem mais nada daquilo é uma vida muitas vezes não estou aqui generalizando mas muitas vezes infeliz o cara na tela da televisão está no casamento mais feliz da vida dele do lado de fora ele está no quinto casamento está triste está arrasado e se você olha para essas essas referências dizendo assim é isso que eu queria você corre muito esse risco se você for olhar para essas pessoas e for um pouquinho só raspar um pouquinho a superfície se você às vezes ler o livro de alguém que conta uma biografia é revelador alguém que tem um momento de surto e resolve ser honesto finalmente coloca tudo para fora aí você percebe que elas têm o mesmo problema que você tem elas têm muito mais coisas que você mas tem a mesma luta os mesmos desafios podem se achar mais bonitos ou você pode achar que eles são mais bonitos que você mais populares mas tem os mesmíssimos problemas e de repente a gente percebe que não importa o que você tem não importa o que você sabe não importa qual popular você é qual famoso qual rico qual bem os seus filhos estão se comportando qual escola que eles frequentam se são qual brancos são os seus dentes não importa no final do dia cada pessoa se pergunta será que eu estou legal ninguém está satisfeito e queria porque eu estou tentando apontar para você e eu acho que a gente quando faz isso desmascara uma coisa que o inimigo tenta fazer com a gente porque você tem essa tendência e eu também que você pensa assim se eu tivesse você pode preencher essa lacuna como você quiser filhos melhores marido melhor uma esposa melhor mais dinheiro um emprego melhor uma carreira melhor mais fama mais posição mais status não importa você acha que se você tivesse mais e eu digo para você ainda assim você ia fazer a mesmíssima pergunta você ia descobrir que não chegou onde tinha que chegar porque não há paz não importa o que você tem porque olha aqui para mim porque a gente consegue encontrar pessoas que tem tudo o que você queria ter você deve conhecer essas pessoas experimentam tudo o que você queria experimentar mas quando você olha um pouquinho além da superfície elas tem esse mesmo sentimento elas não tem um sentimento de que chegar onde tinha que chegar ou que estão realmente satisfeitas ou que há paz não tem porque está todo mundo procurando a mesma coisa está todo mundo procurando a afirmação eu preciso que alguma coisa me identifique o problema não é que você não tenha conseguido alguma coisa o problema não é que você não conhece a pessoa certa o problema não é nada disso o apóstolo Paulo vai na raiz do problema a razão pela qual não há nada que você possa comprar que seja grande o suficiente não há relacionamento que seja forte o suficiente para resolver essa questão para limpar tudo isso é porque ouça agora quando você nasceu você nasceu em um relacionamento rompido com o seu criador no dia que você nasceu isso já estava acontecendo já tinha acontecido havia uma ruptura entre criador e criação e aqui está algo que eu não sei como é que eu vou colocar em palavras eu tenho dificuldade de descrever a profundidade que isso merece ser descrito mas por causa dessa ruptura entre o criador e a criação há uma insegurança em mim há uma insegurança em você existe uma insegurança em toda a humanidade que vai até o âmago das nossas almas uma insegurança que a gente não consegue se quer identificá-la mas ela é real demais e é por isso que não importa o que temos o que fazemos o que sabemos onde estivemos onde você passou férias no ano passado há um momento em nossas vidas ou há uma fase nas nossas vidas ou talvez seja toda a sua vida você está sempre se perguntando o que está faltando eu tenho a sensação que está faltando alguma coisa eu não sei o que é e é por isso que as pessoas mais bem sucedidas que você conhece não são realizadas não se sentem satisfeitas é por isso que aquelas pessoas que fizeram muito mais do que você jamais vai conseguir fazer você olha para elas elas estão sempre nervosas ativas parece que nunca é suficiente mas você continua pensando eu acho que se eu tivesse isso se eu conhecesse ela se eu me casasse com ele se eu morasse naquele lugar se fosse assim se eu me sentisse assim se meus filhos fossem assim se meus amigos fossem assados eu seria muito feliz você está enganado e você acha isso porque você não compreende a profundidade da ruptura entre Deus o Criador e você criatura há uma insegurança em você e em mim e nada ninguém nenhuma aquisição nada que você compre nenhuma realização pode completamente restaurar ou curar o apóstolo Paulo diz o seguinte mas quando chegou a plenitude do tempo está escrito lá Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido debaixo da lei a fim de redimir os que estavam sob a lei eu e você para que recebêssemos a adoção de filhos queridos isso é tão grande isso é tão maravilhoso isso significa que por meio de Cristo Deus fez alguma coisa por todas as pessoas que nasceram sob a lei ou seja você eu gentios judeus pessoas religiosas pessoas não religiosas ateus todo mundo no momento certo na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho do mundo para palavra que está em amarelo bem grande diga bem alto redimir redimir significa resgatar esse termo ele é um termo transacional ele é um termo financeiro ele não é um termo muito emocional redimir significa comprar de volta quer dizer conquistar de volta recuperar o que foi perdido colar de novo algo que tinha sido quebrado que ficou solto juntar de novo o que estava separado no momento certo ele enviou o seu filho ao mundo para resgatar ou para redimir ou para comprar de volta os que estavam sob a lei olha nos olhos de quem está do seu lado e fala assim você foi comprado todos nós estando sob a lei eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo e você já deve ter chegado a sua conclusão não importa o que eu faça não importa quantas vitórias eu tenha não importa o que eu realize não importa a quantidade de troféus parece que nunca eu estou completo mas alguém me comprou de volta alguém pagou o preço para me trazer de volta e qual é o propósito a fim de recebermos o que está escrito aqui embaixo a adoção de filhos Paulo nos conta que o que Deus fez quando enviou Jesus ao mundo foi isso o objetivo preste atenção nisso porque pode revolucionar a sua ideia de cristianismo não era simplesmente dizer que você está perdoado do seu pecado isso é bom demais mas não é só isso o objetivo de Jesus vir não é simplesmente dizer que você agora pode ir para o céu quando você morrer não o objetivo não era simplesmente dizer agora você está legal com Deus não não o que Paulo está dizendo aqui é infinitamente maior do que isso o que Deus fez quando enviou seu filho ao mundo foi que ele tornou possível que você seja e ele escolheu essa palavra intencionalmente que você possa ser adotado como filho diga a glória a Deus alguém aqui leu aquele livro o céu é de verdade levanta bem alto pouquíssima gente eu não li ainda o livro eu li alguma alguma parte dele eu assisti um filme que fala dele eu ouvi os comentários um pastor que comentou ele falou o seguinte olha se você não lê esse livro eu estou repetindo as palavras dele você pode até depois tirar suas conclusões se você acredita ou não acredita na história porque é a história de um menino que visita o céu menino bem pequenininho de 4, 5 anos mas uma coisa é certa acreditando ou não acreditando que aquilo é verdade quando você terminar de ler o livro você está muito mais apaixonado por Jesus do que você já estava antes pelos princípios que estão ali e mesmo não tendo lido a Rafa que leu a minha esposa Silvio Santos que é que faz isso meu Deus do céu vamos lá ela faz um comentário para mim quando eu comecei a falar eu sabia que eu tinha que parar eu não li o livro mas a minha esposa ela fez o comentário de uma frase que tem no livro e eu vou estragar ele agora para você não tem jeito porque eu preciso falar uma pergunta que é feita quem é que faz a pergunta não lembra por que que Jesus teve que morrer não é essa? porque não? eu estou aqui olhando para você está todo mundo fazendo isso também a resposta a essa possível pergunta ou alguma coisa semelhante a essa era o seguinte Jesus teve que vir fazer a sua obra morrer ressuscitar por um motivo ele queria que você conhecesse o pai dele é isso? ele queria muito que você que todos conhecessem o seu pai é a maneira mais simples que uma criança conseguia colocar aquilo simples a resposta para ele alguém perguntou para ele mas por que que Jesus morreu ou então ele pergunta e a resposta fica assim simples não, Jesus queria que todo mundo conhecesse o pai dele esse pastor que eu mencionei para você que leu o livro ele fala uma frase que eu tenho usado que eu gosto muito que é a razão porque é tão importante você entregar a sua vida a Jesus e por que que Deus não abre mão de você e ele ama você desse jeito é porque ele quer muito ser seu pai ele quer muito que você seja filho dele e essa expressão passa batido na igreja tem gente lendo isso aqui e falando ok recebemos a adoção de filho e daí o que que isso significa? é muito fácil a gente não perceber a grandeza disso o povo judeu nesse tempo aqui não tinha palavra não tinha uma expressão para adoção essa palavra não existe no hebraico antigo não havia sequer um processo de adoção ninguém adotava para escrever essa palavra aqui o apóstolo Paulo teve que mergulhar no mundo grego e romano que era os seus leitores que era o seu público mesmo eles estavam familiarizados com esses termos especialmente lá na galáxia que era uma cultura greco-romana não era uma cultura judaica e quando ele diz aqui adoção preste atenção essa imagem aqui ele não está falando de bebês e quando a gente fala de adoção a gente pensa em crianças bem novinhas ou então bebês porque não se adotavam bebês no primeiro século ninguém podia fazer isso você nunca ia pensar em adotar um bebê sabe por quê? porque bebês o tempo todo morriam o índice de mortalidade infantil era imenso na verdade muita gente sequer colocava nome nos seus filhos até que tivessem certeza que eles iriam sobreviver depois de um certo tempo agora sim mas era muito comum naquela cultura não na judaica na outra na outra a adoção de jovens de adolescentes ou de adultos não seria incomum alguém receber uma carta um dia e dizer parabéns a família toda morreu você está sozinho mas você foi adotado você não precisa assinar nada você não tem que concordar com nada você foi adotado adultos eram adotados o tempo todo e quando Paulo escreveu isso aos seus leitores seu público-alvo o que eles ouviram foi Deus que conhece a mim como um adulto que conhece toda a minha história todos os meus pecados que conhece o meu fracasso que conhece as suas limitações Deus que sabe de todo o teu passado Deus que sabe tudo sobre você enviou o seu filho ao mundo e tornou possível a você com toda a sua sujeira com toda a sua bagagem com tudo que você tem de bom ou de ruim com tudo que você não tem com todos os seus talentos com toda a sua falta de talento com todos os seus contatos e com toda a sua falta deles Deus tornou possível que você fosse adotado em sua família você se tornou um filho dele não é apenas você está perdoado agora você vai poder ir para o céu agora você é um cristão agora você vai poder ser uma pessoa melhor não, não, não ele disse que não é muito mais relacional é muito mais íntimo do que isso você se tornou filho do seu criador você não é mais só criatura a relação criador-criatura que tinha sido quebrada em Cristo foi restaurada e é onde eu queria chegar aqui ele diz o seguinte no versículo 6 e por que vocês são filhos e se você tinha dúvida em relação a isso ele está falando contigo porque vocês são filhos Deus enviou o espírito do seu filho aos seus corações ao que clama Abba Pai aliás a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus você quer saber por que você pode ter certeza que você é filho de Deus porque o mesmo espírito que estava em Jesus que é filho de Deus está dentro de você agora você é filho então leia aqui para você mesmo porque eu sou filho de Deus Deus enviou o espírito do seu filho ao meu coração o qual clama o que? Abba agora perceba que interessante aqui Jesus quando ele está orando no jardim de Getsemane ele faz uma oração usando essa expressão que é um termo no aramaico Abba Abba que significa pai e era uma palavra tão relacional tão emocional tão íntima que na língua grega não havia uma palavra equivalente não existia uma que pudesse substituir o mais próximo na língua grega que tinha era a palavra pai porque você não vê isso na Bíblia o tempo todo poderia estar escrito lá porque Deus enviou o espírito do seu filho aos seus corações o qual clama pai a Bíblia toda está escrita em português para a gente mas agora ficou um Abba ali por quê? os escritores do novo testamento sabiam muito bem como é que Jesus tinha orado e quando Paulo está tentando pegar a essência do que aconteceu quando Deus enviou o seu filho ao mundo para redimir você ele percebeu eu não posso simplesmente botar pai ali porque pai é uma coisa muito formal nesse caso qual é a palavra que melhor capta a essência de um relacionamento entre pessoas que colocam a sua fé em Cristo e esse relacionamento agora ele volta a acontecer com Deus vou repetir preste atenção isso é tão importante para você hoje Paulo está procurando uma palavra qual é a palavra que eu posso usar para realmente capturar a essência desse relacionamento que agora Deus tem com os seus com as suas criaturas com os seus filhos ele não consegue encontrar ele fala quer saber um negócio eu vou usar a mesma palavra que Jesus usou mesmo que não tenha essa palavra no grego vamos com a palavra aramaica aba que significa literalmente e eu confesso que eu fico desconfortável de falar isso no microfone papai ou paizinho eu não acho que seja fácil para muitos de nós tratarem Deus desse jeito mas Paulo diz é aí que eu queria chegar vocês precisam entender o tamanho da intimidade não foi só uma transação comercial onde você foi perdoado e você recebeu um selo não é apenas agora você vai para o céu quando você morrer não é apenas agora você tem uma religião não é apenas agora você faz parte dessa categoria de pessoas que frequentam a igreja não ele disse é muito mais pessoal do que isso eu lembro que já casado eu conversei com a Rafa sobre isso essa semana eu lembro que eu acabei adotando uma maneira de tratar os meus pais você sabe quando você faz coisas e não percebe o que está fazendo e alguém precisa apontar para aquilo e a Rafa chegou para mim um dia e falou André toda hora que você vai chamar o seu pai você fala papai e eu falei é é aí ela falou assim eu não sei você não acha que fica um pouco infantil assim a maneira como você trata e eu fiquei assim poxa será e depois eu falei ela está certa porque eu acharia estranho ver uma pessoa adulta chamando o pai de papai assim como eu estava fazendo e de lá para cá eu comecei a me policiar e perceber isso eu continuo honrando amando meu pai mas eu sei que essa expressão ela tem mais a ver com aquela coisa da criança que puxa que pega no colo quando seu filho pequeno fala isso você se derrete todo ou filha e tem mais a ver com isso eu cheguei a conclusão que realmente e é importante isso porque eu não diminuí a minha intimidade com meu pai por causa disso mas eu entendi um foco muito interessante da palavra sobre essa palavra que o meu pai ele é ou ele foi o meu papai na minha infância e não tem nada de errado eu chamá-lo de papai tudo bem mas quando eu faço essa transição eu estou fazendo uma diferenciação também na posição que ele tem hoje na minha vida em relação ao que o meu Deus tem e é importante que a gente faça isso e isso me abriu os olhos de uma maneira muito especial sobre o nível de intimidade que Deus quer que você saiba que ele tem com você você foi adotado na família de Deus e agora o seu e eu vou dizer de novo papai não apenas pai mas papai ele está com você o que que aconteceria se essa ideia saísse daqui da tela e entrasse na sua mente e entrasse no seu coração o que que você acha que pode acontecer dentro de você e deixa eu fazer uma pergunta que eu estava doido para fazer essa noite é onde eu queria chegar a quem pais perfeitos comparam os seus filhos pergunta difícil vou repetir a quem pais perfeitos comparam os seus filhos o que eu queria dizer eu e você já vimos a pastor não tem pais perfeitos mas vamos supor que tivesse mas vamos eu já vi pais que não são tão perfeitos assim tem todos um monte de falhas e eles tem um bebê o bebê nasceu e esse bebê não é tão bonito assim você vai lá e você até fala que lindo mas dentro de você você fala não é tão bonito mas queridos não há nenhum pai por mais que não seja grande coisa ele como pai por mais que não tenha nada especial nele nenhuma mãe que toma aquele bebezinho que não é tão bonito assim nos braços olha pra ele e fala ah eu queria tanto que ele se parecesse mais com o filho do fulano claro que não ah eu queria que a minha filha fosse parecida um pouco mais o filho da Beltrana é muito bonito mas isso aqui tá legalzinho importante é ter Jesus e ter saúde né gente até mesmo pais que não são muito inteligentes alguns olham para os seus bebês até pais que sejam medianos vão olhar para os seus filhos e eles não vão comparar seus filhos com o filho de qualquer outra pessoa posso ouvir um amém? na verdade quando você ouve um pai ou uma mãe comparando o seu filho a sua filha ao de outra pessoa você não acha que tem algo errado com o filho você acha que tem algo errado com os pais de fazerem isso então a pergunta é e responda bem alto se você souber a resposta a quem pais perfeitos comparam os seus filhos? você não sabe a resposta vamos tentar de novo você tem um filho você não é perfeito o seu filho não é tão lindo assim você olha para ele você compara ele com alguém com qualquer pessoa absoluto também ninguém não o máximo que alguém pode dizer e às vezes vai fazer isso justamente para te zoar é falar é a cara do pai mas você não você mesmo não compara com ninguém e você olha você nunca então eu pergunto se você fosse pai perfeito a quem você ia comparar o seu filho? mais alta a resposta é ninguém ninguém pais não comparam os seus filhos com outros então a próxima pergunta é a quem o pai celestial compara você? será que é o meu cunhado pastor? meu chefe minha irmã mais velha será que é você André? pastor André será que ele me compara contigo? ouça queridos enquanto o cristianismo for apenas uma religião para você enquanto o cristianismo for apenas perdão de pecados enquanto for apenas passaporte para o céu enquanto o cristianismo for apenas uma desculpa para você ser uma pessoa melhor ou para te ajudar a ser um pai melhor uma mãe melhor em comparação ao que realmente ele é você está tornando o cristianismo ridiculamente pequeno você está transformando em algo muito pequeno o que Deus fez por você mas Deus realmente enviou o seu filho ao mundo para redimir você e não para por aí mas redimir você para que ele pudesse fazer de você ser um filho ou uma filha a ponto de você poder se referir a ele como papai com um nível de intimidade que não poderia produzir mais segurança porque meus filhos estão crescendo eu tenho uma filha de 10 anos e o outro tem 13 a Rebeca quando ela era menorzinha hoje eu chamo mais atenção eu exijo um pouco mais eu chamo a responsabilidade mas quando eles eram menores e a maneira de se referir era muito mais essa não é papai eu entendo que isso provocava aquele sentimento de você querer fazer tudo para os seus filhos isso claro permanece com você para sempre mas há uma ligação tão forte quando essa expressão é falada você pode se referir a Deus no mais íntimo 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 dos termos Deus adotou você como um adulto quando você tinha 16 anos quando você tinha 15 ou com que idade você colocou a sua fé em Cristo eu te pergunto e se isso que Paulo está falando for verdade e se Deus realmente olha para você e vê você assim e se ele tiver certo e se o que Jesus falou estava certo e se Deus a melhor maneira que ele pode descrever o relacionamento que ele tem com você que é filho que é filha dele é deixar você chamá-lo de papai então deixa eu fazer a última pergunta e eu quero que você responda em voz alta porque se isso aqui chegar no teu coração pode mudar tudo em você e ao seu redor eu vou repetir essa pergunta que eu fiz agora porque você precisa pensar em te responder a quem o Pai Celestial compara você não deixe apenas sair dos seus lábios deixa eu entrar também a quem o Pai Celestial compara você e a última pergunta qual é a avaliação de você mesmo que você deve acreditar a sua própria ou na dele quando você vai ser avaliado e vão dar uma nota para você em qual você deveria acreditar na sua própria avaliação de si mesmo ou na que Deus o teu Pai faz de você quantos são pais aqui levanta a senção a mão mais alta você já teve esse momento? eu já tive e eu acho que eu vou ter ainda algumas vezes de chegar para o filho ou para a filha e falar filho por favor filha não fica desse jeito não fica assim você está triste chateado para de se comparar olha só querido querida se você conseguisse se enxergar como eu enxergo você se você conseguisse se ver como eu vejo você se você conseguisse enxergar quem você é através dos meus olhos você viveria uma vida muito melhor muito mais tranquila você teria muito mais paz você ia ver que era outra história ia fazer uma diferença muito grande na sua vida se você apenas pudesse enxergar a si mesmo através dos meus olhos que diferença faria? então deixa eu te perguntar que estimativa você deve usar quando se trata de avaliar você mesmo a sua mesmo? a das pessoas ao seu redor porque tem um monte de gente falando de você essa é a estimativa que você deve usar para se avaliar? as pessoas da televisão que você nem conhece que nem são tão bonitas como parece que nem tão felizes o tempo todo quanto aparentam qual a estimativa que você deve realmente acreditar na sua ou no seu pai celestial? enquanto você estiver olhando para a direita para a esquerda nunca haverá qualquer paz porque você nunca vai alcançar quem quer que você esteja tentando alcançar e você vai envelhecer e você vai ficar para trás mas se todos os dias quando eu for tentado a dizer ah, eu queria ser um pastor assim igual fulano de tal ou ser tão inteligente quanto o beltrano ah, eu queria ser mais bonito como é fulano e queria ser mais magra como é ciclana e se eu apenas parar um pouquinho e dizer não, não, não não há nenhuma paz na comparação não há vitória nisso eu posso até ser inspirado eu posso até ser motivado mas não posso me deixar cair nessa armadilha e você pode fazer a oração pai ou papai celestial a sua opinião a sua opinião é a única que importa para mim eu quero me ver do jeito que você me vê e eu acho que Deus falaria o seguinte para você filho, eu queria que você soubesse que você está legal e é aqui que eu acho que eu vou deixar algumas pessoas irritadas porque tem gente que não gosta quando eu falo isso que Deus chega para você e fala filho você está ótimo mas André eu sei que eu não estou ouça o que eu vou te falar querido Deus vai dizer você está ótimo porque você é dele não é por causa do que você fez ou não fez ou deixou de fazer se você é dele claro que você está bem você está bem filho porque você é meu eu ainda não terminei a minha obra na tua vida eu amo você do jeito que você é mas eu te amo demais para deixar do mesmo jeito que você está não você pode crescer porque você é meu filho e você ainda vai acontecer desenvolvimento na tua vida algumas mudanças ainda vão acontecer eu vou mudar você de dentro para fora mas eu quero que você saiba que você está legal você está bem porque você é meu e na hora que você tiver dúvida eu quero que você olhe bem aqui nos meus olhos e procure em mim a sua aprovação eu quero que você olhe bem para cá ao invés de olhar para as pessoas olhe bem para cá para o seu papai querido para você ter afirmação na sua vida e eu vou fazer coisas através de você e eu vou fazer coisas em você eu vou realizar não é você e você pode ficar tranquilo não se trata de ser passivo não se trata de cruzar os braços e não fazer nada não é muito potencial em você você sabia que tem muito mais em você que Deus vê e você não vê Deus tem um plano para a sua vida Deus tem uma vontade para a sua vida o que é fantástico na questão da adoção nessa perspectiva é o seguinte você acorda todas as manhãs e tudo que você tem que saber é o seguinte pai eu estou no centro da tua vontade eu não estou perfeito eu tenho as minhas falhas mas no melhor que eu posso fazer eu sei que eu estou no centro da tua vontade que tranquilidade que paz você vai para a cama à noite e você diz pai dentro dos meus limites eu sei que hoje eu errei e errei feio eu sei que isso aconteceu e aconteceu aquilo outro mas eu sei que eu estou no centro da tua vontade eu não sou tão alto como ela eu não sou tão bonito como ele eu não tenho tanto dinheiro eu não sou melhor nisso nem naquilo eu sei que eu posso isso eu não posso aquilo mas eu sei que eu estou no centro da tua vontade e eu quero exatamente a mesma coisa que Jesus queria eu quero só fazer a vontade do meu pai então pai faz comigo o que você quiser fazer realiza em mim e através de mim o que o senhor quiser mas eu não vou ficar me comparando as pessoas ao meu redor porque eu sei hoje que eu estou legal porque eu pertenço a ti quem está entendendo isso diga amém mas você está conseguindo imaginar quanta paz viria com isso porque se Deus é um pai perfeito ele não compara você a qualquer outra pessoa e ele quer que você pare de se comparar com todo mundo ele está legal contigo ele não terminou a obra na sua vida não, não com certeza mas ele está legal contigo é aqui que a igreja desmonta e fala como é que você pode falar isso André porque a gente está acostumado a ouvir que Deus está chateado com a gente está irado com a gente está impaciente com a gente mas não é isso que a Bíblia diz eu vou usar o exemplo que eu uso de vez em quando uma criança pequena que está fazendo alguma coisa limitada faz um desenho para você e trouxe olha aqui eu desenhei você e você vai ver o desenho um rabisco você trata ela você não puxa ela para seu nível e fala está tudo errado nesse desenho que coisa horrível não, você vai até ela e fala que lindo porque você diz dentro da tua capacidade eu sei que é isso que você consegue fazer e você está legal e a gente vai continuar trabalhando a gente vai continuar crescendo e você vai chegar onde tiver que chegar se você é inteligente você tem filho você sabe que é isso potencial máximo na tua vida a máxima realização para você como você pensa sobre o equilíbrio entre a tua vida profissional entre a tua vida pessoal sua saúde tudo mais realização máxima para você e eu sei que é o que você está procurando só pode ser encontrada no centro da vontade de Deus por isso é bobagem olhar para a esquerda olhar para a direita porque Deus não faz isso talvez você já tenha sido tentado nisso você achou que Deus olhou para você e depois olhou para outra pessoa e disse por que você não é igual àquele meu outro filho porque talvez você tenha ouvido o seu pai isso por que você não pode ser igual fulano mas o seu pai celestial é um pai perfeito ele diz para você você está legal filho eu amo você a gente está bem e se você quiser saber quem você é olhe bem para cá eu sou o seu pai nós ainda não terminamos a obra em você não há muito para fazer mas não caia no hábito não cometa o erro de passar o resto da sua vida se comparando às pessoas porque não há vitória na comparação resumo querido você precisa chegar às suas próprias conclusões sobre você mesmo você precisa ouvir a opinião sobre você mesmo daquele que te fez daquele que te ama e daquele que te redimiu o cara mais sabe que já viveu depois de Jesus declarou isso a gente falou metade disso na semana passada Salomão fala o coração em paz dá vida ao corpo mas a inveja apodrece os ossos quem está vivo e acordado diga amém acho que eu perdi pelo menos uns 10 ou 15 um coração em paz dá vida ao corpo mas a inveja apodrece os ossos botei para mim no telão Marcelo isso aqui que é importante isso está em provérbios 14 e 30 preste atenção nisso quando ele fala isso isso é o que a bíblia fala que é um dístico num texto hebraico significa que você interpreta um em relação ao outro a questão é o seguinte é um contraste a inveja que apodrece os ossos e a paz é um contraste ou seja a paz da qual ele está falando é a paz que você jamais vai ter enquanto você der lugar à inveja só para ficar aí no telão provérbios 14 e 30 enquanto você estiver olhando para a esquerda para a direita não importa o que você tem não importa o que você fez você nunca vai ter paz mas você vai ter paz quando você decidir aceitar a opinião sobre a tua vida daquele que te fez diga ele me fez daquele que te ama diga ele me ama e daquele que te redimiu diga ele me redimiu de alguns meses para cá eu chego para minha filha de vez em quando a Rebeca e falo assim filha se algum dia alguém te perguntar na escola na igreja se alguém um dia te perguntar se papai te ama o que você vai responder vou dizer que te ama não não você vai responder assim filha muito igual o boi hum tá e aí isso ficou virou um negócio que a gente faz eu faço isso na hora que ela vai dormir eu vou botar ela para dormir às vezes filha se alguém te perguntar um dia se papai te ama como é que você vai responder ela ela faz careta muito muito ela faz questão de deixar bem grande se tornou uma coisa nossa que a gente repete e ela está pequena mas eu acho que daqui a pouco vai chegar o momento que se eu perguntar isso de novo ela vai acordar para a verdade vai dizer assim pai ninguém nunca pergunta isso se você me ama ou não me ama e se um dia isso acontecer eu posso responder para ela filha eu sei mas a questão é que eu não estou perguntando isso para você para saber o que as pessoas pensam de você eu estou perguntando isso para você para saber se você tem isso firme dentro de você se você tem essa plena certeza se você tem essa segurança porque qualquer dia que você tiver dúvida em relação a você mesmo eu quero que você se lembre disso eu quero que você se lembre qual é o valor que você tem de verdade agora eu não vou te enganar você sabe porque isso está dentro de mim eu tenho a impressão porque obviamente isso nasceu em mim não foi do nada mas é um reflexo do coração do nosso pai celestial é um reflexo daquilo que o nosso pai fala conosco todos nós sabemos que extraordinário é o poder da aprovação de um pai um pai terreno quando o pai quando você é aprovado pelo seu pai terreno o poder que isso tem é de é atômico o poder você pode imaginar você pode imaginar o poder da aprovação do seu pai celestial se você parar de se comparar com as pessoas ao seu redor se você apenas desistir disso uma vez por todas a única opinião que importa para mim é a tua foi o senhor que me fez é o senhor que me ama é o senhor que me redimiu então eu vou chegar às conclusões sobre mim mesmo a partir de ti amém queridos porque não há nenhuma paz na comparação e seu maior potencial suas maiores realizações nunca vão acontecer fora da vontade de Deus é dentro da vontade de Deus que você vai realizar tudo que você tem para fazer e tudo que você tem para realizar e que alguém diga amém e se você recebe essa palavra diga aleluia vamos ficar de pé se você fizer essa simples oração que coloca Deus nessa posição amém coisa dessa e você começar a dizer pai eu quero a tua vontade na minha vida eu estou muito mais interessado no que o senhor tem para mim do que as pessoas falam de mim do que elas esperam de mim eu não vou viver para ficar agradando as pessoas eu vou viver para agradar a ti então me dá olhos para enxergar a minha vida do jeito que o senhor me vê sabe o que vai acontecer sabe o que você vai encontrar finalmente paz você vai encontrar tudo que você estava procurando você vai encontrar o que só pode ser encontrado no centro da vontade de Deus que é paz paz quando você está indo bem e paz quando você falha paz quando você ganha paz quando você perde paz quando você é contratado paz quando você não consegue a vaga paz quando a balança chega para você e diz muito bem e paz também quando a balança diz para você fala muita pizza ontem você tem paz seja o que for você encontra a paz porque o que eu estou dizendo para você não importa se você é cristão ou não é você nunca vai encontrar paz em qualquer lugar se não aos olhos do vosso pai celeste que te convidou a chamá-lo de papai e você não precisa falar isso na frente de ninguém não porque você não vai conseguir mas quando você estiver sozinho com ele experimenta porque ele quer que você saiba que o nível de intimidade que ele tem contigo é muito maior do que o que você achava a bíblia diz que a inveja apodrece os ossos mas a paz quando você está no centro quando você está permitindo que o que governa a sua vida é a maneira como Deus enxerga você na semana que vem a gente vai mais fundo eu queria muito que você estivesse aqui a gente vai encerrar essa campanha e Deus tem colocado algo muito legal no nosso coração para compartilhar eu queria que você guardasse no teu espírito nós vamos orar e dentro de mais dois minutos você vai embora mas antes de você ir eu queria que todos fechassem os olhos e se você está aqui hoje e você quer entregar a sua vida a Jesus eu queria te dar essa oportunidade de fazer isso hoje um dia eu fiz isso foi a melhor coisa que eu fiz sem comparação nada se compara se você está aqui e diz André eu queria que você orasse por mim porque eu queria entregar a minha vida a Jesus a única coisa que eu vou pedir que você faça é que quando eu terminar de contar até três você levanta a sua mão e eu vou orar por você eu não vou pedir para você dizer o seu nome eu não vou pedir para você levantar a sua voz eu vou pedir só para você levantar a sua mão onde você estiver para eu ver você para ver que você está aqui tomando essa decisão melhor do que eu o Espírito Santo está vendo como é que está o teu coração e essa família aqui está disposta a te ajudar se você quiser então o convite é esse você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo quando eu contar até três eu vou pedir para você levantar a mão um dois três onde você estiver levanta a sua mão e eu vou orar por você Deus abençoe Deus abençoe que bom que você tomou essa decisão eu vi você querido Deus abençoe minha irmã Deus abençoe mais alguém? legal você que levantou a sua mão Deus abençoe minha querida coloca a mão assim no seu coração eu vou convidar a igreja a fazer uma oração junto com você para te ajudar e é importante que você faça essa oração simples baseada na palavra a palavra de Deus diz que se você confessar Jesus como teu Senhor isso é muito sério para Deus você está dizendo agora quem governa a minha vida é o Senhor e você crê que Jesus está vivo a Bíblia diz basta isso você é salvo tá bom? você não vai precisar fazer mais nada apenas crer em Jesus e a partir daí ele vai te convidar a crescer e o crescimento acontece quando você se alimenta quando você exerce e exercita os músculos espirituais crescimento vai acontecer claro que você não quer apenas nascer você quer crescer também e Deus quer que você cresça então você que levantou a sua mão coloca a mão no teu coração vamos todos ajudar diga assim Senhor Deus nessa noite eu te entrego a minha vida não é mais minha é tua e eu recebo a Jesus como meu Senhor a partir de hoje eu sou uma nova criatura com uma nova família uma nova identidade eu sou uma nova vida e eu te agradeço porque todo o meu passado foi cancelado e o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro pra sempre eu pertenço a ti e eu posso te chamar de pai de papai de alguém com quem eu tenho intimidade eu te agradeço por isso em nome de Jesus e que todos digam amém vamos dar uma grande salva de palmas ao nosso Deus louvar o seu nome obrigado Senhor tu és santo digno de glória digno de louvor nós te adoramos pode dar um brado de alegria bem alto aqui nesse lugar vamos fazer um barulho glória a Deus vem se você hoje levantou sua mão e fez a sua oração pela primeira vez você deve estar perguntando o que eu tenho que fazer agora você vai continuar vivendo a sua vida você pode até achar que não mudou muita coisa mas o principal mudou você renasceu hoje eu queria que você soubesse que nós queremos ajudar você nós não queremos pedir nada de você você não tem que pagar nada você não tem que fazer nada mas eu queria que se você soubesse se você descobrisse que você precisa de ajuda que você contasse com a gente aqui na igreja a gente tem um curso todo domingo às 5 da tarde que é pra quem está chegando conhecer a coisa mais básica da palavra de Deus que a gente quer te ajudar mas se você está tomando essa decisão hoje porque você descobriu que é isso mesmo a vida tem que ser assim você precisa de Jesus como muitos aqui já fizeram irmão Francisco está aqui faz assim irmão Francisco está ali daquele lado você que tomou essa decisão levantou a sua mão chega ali em dois minutinhos você vai poder ir embora a gente só quer pegar o seu nome conhecer um pouquinho você se você quiser a gente vai dar uma ligada pra você de vez em quando pra saber se está tudo bem nosso desejo é nos colocar à disposição pra te ajudar amém graças a Deus pastor Rodrigo vai falar alguma coisa e depois eu vou fazer o último anúncio que é a cantina que está aqui acontecendo tudo bom gente eu estava aqui só segurando ali mas percebi uma direção pra compartilhar com você falei com ele que eu queria que ele falasse mas me dá um minutinho de atenção se você pode eu ele estava o pastor Rodrigo quando falou sobre comparação que pais perfeitos não comparam seus filhos eu estava lembrando dos meus filhos e eu acho que o maior anseio de um pai talvez seja que aquele filho se pareça com ele e eu fiquei imaginando um pai perfeito acho que ele olha pra mim e pra você e se compara com ele porque ele vê você perfeito você consegue entender isso? ele olha pra você e vê você perfeito e o maior anseio que Deus tem querido talvez você tenha tido essa experiência com seus filhos de olhar pra eles e às vezes qualquer atitude ou de jogar um futebol você fala eu quero tanto que ele jogue que ele faça o que eu fiz outro dia essa semana o Guilherme chegou em casa com a perna ralada e de bicicleta e todo com uma tampa do dedo fora e ali me falou você tem que cuidar eu falei não é assim mesmo e acho que o maior anseio é viver o que eu fiz eu fico olhando pra Deus perfeito olhando pra você filho perfeito pleno completo sem ausência de nada é assim que Deus te vê entenda isso nada na sua vida querido pode ser maior que isso nada que alguém fale pra você pode ser maior do que a visão de Deus o seu respeito nada tem essa segurança no seu coração ele vê você perfeito assim como ele é perfeito Deus abençoe você glória a Deus não podia deixar de ser falado isso com certeza que bom que o pastor Rodrigo teve essa direção e obedeceu porque Deus olha pra você ele estiver através de Cristo Jesus amém você foi abençoado hoje? você deve estar com fome então hoje tem o arraiar da cairóis empadão sopa de ervilha batata frita salsichão bolo de cenoura canjica brigadeiro refrigerante guaraná natural tudo light vai ser muito bom você ficar mais um pouquinho pra bater um papo com a gente lá uma boa noite pra você que Deus te abençoe e até a próxima tchau 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 O que é isso?